Desceu aí, ó, detona, vai! Ó, preste. De acordo com a polícia, tudo começou por volta de uma hora da tarde. Neide Maria Caldas, marins de 65 anos. Segundo a polícia, sacou 12 mil reais de uma agência bancária. Em seguida, ela fez outro depósito em outro banco. Atravessou a rua apenas. Na saída da segunda agência, os bandidos levaram o restante do dinheiro, entre 6 e 8 mil reais. A vítima já estava sendo acompanhada por dois bandidos em uma moto desde o início de tudo. A mulher levou dois balaços na pele. Imagine a situação, hein? O desespero dessa senhora, que segundo informações que chegaram pra mim, Olha aí, a ambulância do SAMU chegando para socorrer a vítima. A informação que chegou pra mim hoje, dá conta de que só hoje na capital baiana, nesta quarta-feira, Foram três agências que receberam clientes e do lado de fora as pessoas, clientes, foram assaltadas. Imagina. Três saídinhas bancárias só hoje na capital baiana. Ai, meu Deus. Uma na Barra, outra na Pituba e a terceira no Rio Vermelho. Câmera aí, mas não resolve nada, não sei o que é que acontece. Os caras sempre de moto. Olha, a mulher disse que chegou e aconteceu o seguinte. Saiu da segunda agência, os bandidos chegaram numa moto e disseram. Ô, ô, coroa! Tchau, tchau, tchau.